Tudo bem amigos, Marcos Boiati, Back to the Football, vamos falar de um tema polêmico, como sempre. Vini Júnior Mbappé. Eu vi um monte de jornalistas falando que se o Mbappé for contratado pelo Real Madrid, tem muitos rumores de que isso vai acontecer na próxima janela, em julho, que o Mbappé teria que se adaptar ao Vini Júnior, teria que jogar com o Centravante, BBB e bababá. Meus amigos, vamos deixar de pachecada. O Mbappé nos últimos anos foi o maior jogador do futebol mundial. Ele jogou mais que o Messi, inclusive o Messi porque teve a Copa. E aí o Messi é um gênio, obviamente, na minha opinião, um dos três maiores de todos os tempos. Enfim, o Messi mereceu ganhar o prêmio de melhor do mundo do ano da Copa. Mas nas últimas três temporadas o Mbappé é o jogador mais decisivo do mundo. Ele não tem culpa de jogar no Paris Saint-Germain. Se ele jogasse no Real Madrid, ele seria tricampeão da Champions, sei lá. Então, o Vini Júnior está crescendo. É um dos maiores jogadores do mundo, já é. Mas vamos baixar a bola. O Mbappé vai chegar no Real Madrid como a grande estrela. A grande estrela. Não vai ser o Vini, não vai ser o Bellingham. Obviamente, não vai ser o Rodrigo, não vai ser nem o Kroos. É o Mbappé. Ele vai chegar... Se ele quiser jogar na esquerda, ele vai jogar. Se quiser pegar a camisa 10, ele vai pegar. E por aí vai.